E morreu hoje em Belo Horizonte o ex-governador de Minas Gerais, Hélio Garcia. Ele tinha 85 anos e estava internado com pneumonia em um hospital da capital mineira. Hélio Garcia foi governador em dois mandatos nos anos 80 e 90 e foi também prefeito de Belo Horizonte e deputado federal.